Fala pessoal, tudo bem com vocês? Josueck da Easy Trailers. Hoje a gente veio para apresentar para vocês um quadro novo aqui no canal, que é o Pronto para a Entrega. Hoje é dia de entrega aqui na fábrica e a gente vai dar um tour rápido por esse trailer para vocês conhecerem como é o dia da entrega aqui na Easy Trailers. Vamos lá? Então meus amigos, hoje a gente na entrega, a gente tem um T-43, que é o nosso equipamento de 4,30m. É o nosso menor trailer de dois eixos. É isso mesmo, uma configuração que está montada aqui para duas até três pessoas. E um detalhe legal aqui que a gente vai começar na parte externa, temos um toldo que abrange toda a parte externa do equipamento, aproximadamente 4 metros. A gente tem aqui também uma cozinha externa, a pedido especial do cliente, numa configuração um pouco mais alta. Então a gente tem aqui uma gaveta bem bacana, grande para guardar os talheres. Temos também aqui um fogão cooktop, torneirinha aqui dobrável com água fria e ela está no sistema de layout. Então é muito prático a gente estar montando. Seguindo aqui na lateral também, um item que o cliente pediu, que a gente achou bem bacana nessa configuração, é um nicho externo, então onde a gente pode servir aqui, colocar alguns mantimentos, algumas louças também, e fazer aqui com que essa bancada vire a nossa mesa de serviço, digamos assim, cortar uma carne, botar a cerveja aqui. Então fica bem legal, com iluminação e aqui o fechamento dela, bem fácil aqui com esse sistema aqui, que fica flat. Nosso trailer então já tem aqui pneu de carga, roda de liga leve, janelas importadas e também a porta do trailer, já no padrão que agora é de série, já nos modelos, a porta importada com tela anti-insetos aqui, bem bacana. O T43, meus amigos, na data de hoje, a gente está no dia 18 de março de 2024, é um equipamento comercializado com valor de série de R$ 209 mil. Então a gente trabalha com 40% de sinal, saldo do equipamento durante o prazo de produção ou na retirada do equipamento e um prazo médio de fabricação, de entrega, chave na mão para o cliente de até 180 dias. Esse é o nosso filmamento com o cliente. Aqui na frente a gente vê parte de inox do trailer, já marca registrada do equipamento, acomodação do botijão e também do ar-condicionado. Lembrando que o botijão não acompanha o trailer, então o cliente pode comprar no dia da entrega ou trazer junto. Aqui a gente tem o engate padrão da Alco, então aqui sistema de capacidade de até 2.700 quilos. Lembrando que a estrela tem uma tara de 1.900 quilos com um PBT de 2.750. Então tem uma ótima capacidade de carga estrela e também relação de rebota para você puxar o equipamento. Não necessariamente você precisa de uma caminhonete. Você pode estar puxando com um SUV aí com uma capacidade até 2.000 quilos. Chassi do equipamento, a gente tem aqui um chassi galvanizado a fogo com a nossa tecnologia HSLA. Que você já conhece, é um equipamento aí, uma liga importada, permite a gente ter mais rigidez, menos peso na parte do chassi e também mantendo a robustez do equipamento. Show? Então, nessa lateral, vamos ter aqui prensagem a vácuo, que a gente tem uma parede uniforme. A gente não vê que é aquela parede fofa que a gente vê em outros equipamentos. A gente tem aqui duchinha externa com água quente e água fria. Temos também aqui as entradas de água. E o bacana é que o cliente fez aqui o uso como opcional do acumulador de pressão. Então, ajuda aí a prevenir a manutenção da bomba, dá mais vida útil para o equipamento. Esse equipamento tem bastante janelas na parte interna, a gente vai ver. Seguindo aqui, um detalhe desse trailer legal, pessoal, que aqui a gente fez uma... Como foi alterada a altura da cozinha externa, que vocês puderam ver que ela é um pouco mais alta do padrão que a gente costuma trabalhar, a gente elevou a altura da cama também. Com isso, a gente ganhou um espaço de tulha muito grande. Então, cabe aí até mesmo um pequeno gerador. A gente tem um vão livre aqui de quase 50 centímetros. Aqui, no dia da entrega, acompanha o equipamento. Há extensão de 10 metros. Mangueiras de detrito e mangueiras de abastecimento do equipamento, o cliente fornece. O que a gente traz junto, a gente manda um checklist para o cliente com os equipamentos que ele precisa trazer aí no dia de levar o seu brinquedo para casa. Beleza? E aqui na traseira, a gente vai ver iluminação em LED, equipamento aqui já aguardando a plaquinha. A parte superior foi instalada em uma câmera de REC na linha T, a IP43. Ela fica como opcional, você pode estar colocando. E ajuda muito a questão da dirigibilidade, você acompanhar o trânsito atrás de você, já que você não vai ter mais acesso ao teu retrovisor do carro, né? E também a roda de step, também o cliente fez questão de estar colocando, que é um item opcional. Tá joia? Então, tivemos o tour externo. Agora vamos para dentro do trailer, que vocês vão gostar, que é bem bacana também. Vamos tirar o sapato, que hoje a gente entrega o trailer, está todo higienizado já. Vamos entrar aqui, ó. Começa pela entrada do trailer, aqui a recepção da nossa produção, aqui ó, da nossa equipe comercial, deixando aí um mimozinho para o cliente. A gente faz questão de cada um ter um mimozinho na entrega, até porque o equipamento não é apenas um produto, não é apenas, digamos, mais um item que o cliente compra. Na maioria das vezes é um sonho, é uma qualidade de vida. Então, o trailer a gente entende como algo especial. Vou fechar a porta, para a gente ter uma melhor termoacústica. O trailer, como a gente tem, vocês podem ver que já mudou a qualidade do áudio. A gente tem toda essa propriedade termoacústica no trailer, para garantir mais conforto no camping, mais conforto, às vezes, para num lugar mais barulhento, algo assim, e também questão do calor e frio, principalmente. Tá joia, pessoal? Então, o T-43 é um equipamento de 2,20 metros de largura, então o nosso trailer mais largo que a gente tem hoje. Pé direito interno de 2,08 metros e comprimento total de carroceria de área útil de 4,30 metros. Mais o cambão, mais a lança, em torno de 5,5 metros total a esse conjunto. Começando aqui na porta, a gente tem comando de iluminação, então a gente tem jogo de luz aqui central, fitas de LED, e aqui em superior a gente tem um ar condicionado de 9.000 BTUs. Um pouquinho do detalhamento como fica aqui a porta de entrada, aí com a telinha, tem a vigia também. Aqui na minha direita a gente vai ter a dinete do trailer. Esse carro aqui, ele tá com floração pra três pessoas, então aqui essa mesa, a gente pode baixar ela e montar mais uma cama de solteiro. A gente tem bastante armários superiores, a gente tem aqui também iluminação dos armários, independente de cada um. Então uma dinete que tem um tamanho aqui pra você que não tem, digamos, uma noção de tamanho, vou passar as medidas, a gente tem 80 centímetros de largura e também 1,90 metros de comprimento. Então às vezes você fica na dúvida do tamanho, pode demarcar aí na sua casa e ver qual o tamanho aí que a gente tem de espaço aqui. Janelas com telas, antissetos e blackout, aqui nesse padrão sanfonado, que é bem bonito. Então pra dar toda a privacidade aí no trailer, você pode baixar todos os blackouts. Todos os nossos armários, gavetas, a gente usa trava push lock, então com amortecedores a gás, também ferragens de alto padrão. Aqui na lateral direita a gente vai ter os comandos, disjuntores 220, também os 12 volts, tudo bem identificado. Alguns avisos também pro cliente tomar cuidado no uso do equipamento. E aqui a ligação do inversor e também aqui o equipamento dispõe dos medidores de níveis, né? Então pra gente acompanhar os níveis da caixa. E falando de autonomia de água, e já vou falar também de energia desse carro padrão. A gente tem 150 litros de água limpa, que é o que eu vou utilizar. 130 litros de água servida, que é o retorno do que eu utilizei, vai pra outro tanque. E a gente tem o uso, o cliente pode optar ou pelo vaso cassete, pra ter ali a opção de detritos, né? Então que faz a remoção rápida aí da caixa de detritos. Ou também uma caixa fixa de até 40 litros com vaso fixo. Depois eu vou mostrar na parte interna. Falando de baterias também, energia que o pessoal pergunta bastante. Esse equipamento ele dispõe de um inversor de 2.000 watts e conversor também automático. E carregador de baterias de 40 amperes. E sai no padrão com uma bateria de 115 amperes, pra dar uma autonomia média aí de até 12 horas. Esse equipamento que a gente não fez a adição aí de placa solar, que você pode estar colocando também. Então a gente tem aqui o espaço pra colocar até duas placas de 400 watts. Aqui a gente tem a parte da cozinha, também com armários superiores. Já o micro-ondas segue de série, né? Já no equipamento da marca Electrolux, com 20 litros aí de capacidade. Fogão cooktop duas bocas, tampo em compensado naval. E a gente tem aqui a parte da cuba do trailer, em inox da Tramontina, com torneira fria. Lembrando que na linha T, aí falando de T43, é um equipamento que padrão de torneiras ele fica todos os pontos frios. Somente no banheiro, no chuveiro quente e frio. Você pode estar colocando como opcional. Aqui a gente tem, na área da geladeira, a gente tem aqui um frigobar de 120 litros. Electrolux também, com uma ótima capacidade. Então fica bem bacana já de série também o equipamento. E você pode também ter a opção de colocar ele 12 volts. Ele no padrão é 220, com funcionamento pelo inversor. T43 é bacana que ele tem bastante armários na cozinha, tanto aéreo como inferior. Então armário vertical. E também gavetas maiores. Então que proporciona, como você tem um trailer mais largo, aí gavetas com uma maior amplitude. Aqui mais um armário inferior. E a gente agora vai para a parte traseira do equipamento. Então a gente vai mostrar para vocês a parte do quarto, do casal. Então como ele é configurado para três pessoas, mas a maioria acaba utilizando mais o casal. Então a gente tem aqui no T43, pessoal, a maior cama da categoria. Então até mesmo equipamentos de 5 metros, 6 metros, que a gente tem no nosso catálogo, não tem a cama do tamanho que o T43 tem. A gente tem um tamanho aqui de 1,48 de largura, por 1,88. E aí às vezes você vai me perguntar, José, eu tenho mais que 1,88. Não tem problema. A gente tem aqui, eu tenho 1,70. Então para mim sobra espaço. E aqui se às vezes o cliente tem uma estatura um pouco maior, a gente pode estar diminuindo a parte da cabeceira, e tendo às vezes até o tamanho total do trailer chegando até 2,20 metros. Isso é uma personalização, não vai ter custo nada para o cliente, você pode estar passando para o consultor de vendas essa tua demanda. Aqui iluminação do armário em 1, a gente tem uma janela fixa na parte traseira, televisão smart de 24 polegadas, e mais uma janela aqui no pé da cama. Então são três janelas grandes, e você pode estar colocando mais uma quinta janela aqui na cabeceira da cama como opcional. Vamos agora para o banheiro do equipamento. Aqui na área do banheiro a gente tem uma ótima mobilidade, a gente tem 80 centímetros de largura, e aqui um comprimento, uma largura, digamos aqui nessa área, é aproximadamente de 1,40 metros. Então aqui no sanitário o cliente optou pelo vaso fixo com uma caixa de 40 litros, e a gente tem aqui um ótimo espaço, aqui sobra espaço para a gente usar o vaso bem tranquilo. Então a gente aqui tem bancadas inferiores, temos tomadas auxiliares tanto lateral como superior do lado do espelho, temos um espelho também bem grande, aqui mais armários, torneirinha aqui do lavabo, torneirinha fria, e a gente tem a opção para colocar aqui como opcional um aquecedor de toalhas, aqui fica o aquecedor de água do chuveiro e também da duchinha externa, e mais uns lixos laterais. Iluminação aqui direto para o espelho, lembrando que a iluminação da parte do banheiro do trailer tanto do boxe também é com sensor de presença. Então essa é a parte do banheiro, e agora a gente vai mostrar a parte do boxe. Então pessoal, aqui é o boxe do T43, a gente tem aqui uma largura que eu já havia mencionado de 80 centímetros, e aqui por 75 de profundidade, então dá um ótimo espaço, facilita também a porta de partida aqui em acrílico, olha que legal. Então aqui eu fecho, bem tranquilo, não molha a área do banheiro. Temos aqui também clarabóia, tanto de exaustão como ventilação, vou abrir aqui para vocês verem. Só de abrir aqui já muda também o som, para vocês verem a termo acústica do equipamento. Temos tanto exaustão como ventilação, novamente. E para finalizar, aqui a duchinha manual, que é muito prático você tirar, usar aqui, bem tranquilo. Aqui lugares para a gente colocar aqui o shampoo, mono comando, e bacana do trailer é que todos os nossos equipamentos têm aqui dois ralos para melhor drenagem da água, independente do ponto que o trailer parar, ele consegue estar drenando aí a água do boxe. Então meus amigos, esse foi o T43, nesse quadro novo que a gente fez, pronto para entrega. Vocês puderam ver como o cliente recebe o trailer aqui na Easy, um dia muito especial para a gente, e principalmente para o cliente. se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreve no nosso canal, compartilha para o seu amigo aí que está vendo sobre o trailer, que você sabe que sempre tem um amigo aí, para você também, para a família. E a gente agradece aí a sua audiência, e até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Tchau!